Se você curte batalha e quer entrar no clima, se inscreve no canal aí, lendas da rima Desde aqui vai chegando e fazendo um improvisado, salve pra geral aí de todos os estados Salve, salve família, com vocês também Pelé vs Orochi, mano, mano, festival de Pelé vs Orochi aqui no canal Festival, só batalha foda mano, e a galera pede, a galera curte mesmo, curte mesmo, mano Foda demais, cara, então vamos para a React, mas primeiro, o Paradise quer lembrar a vocês E quer agradecer a vocês pelo feedback do vlog do meu primo Baitola, brigadão galera Lembrando que não vai dar pra continuar a série de World Dead Redemption, até a gente conseguir Uma placa de captura, e ao invés disso, vou zerar GTA 3 com vocês, e eu queria saber se Vocês preferem vlog, vocês preferem live ou gameplay gravado, beleza? Então se deixem no comentário, não esquece de deixar no comentário, beleza? Peço a batalha, que as mais votadas serão feitas amanhã Então vamos pra dentro! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! o 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